É cada fita que nem dá pra acreditar Se eu paro pra pensar minha mente não acompanha Tanta maldade, vixe, eu vou chapar Acendo um do verde, mas parece que não passa Ligo a TV, mano, só desgraça Quando isso vai passar? Será, será que Jesus vai voltar? Achei uma forma pra poder me expressar Focada nas letras, minha ideia eu vim mandar Irmão, vamos acordar Tanta maldade na realidade Qual a vantagem? Esse filme eu já conheço, já vi acontecer O que eu não quero pra mim, não quero pra você Morojão, eu sei que tá difícil Embaçado, complicado enquanto tem dificuldade O dinheiro tá escasso Pra sobreviver eu sou capaz de qualquer fita Pra sonhar não custa nada Mas a cada dia eu pago com a vida Eu vou tentar ser forte, vou trilhar outro caminho Mesmo tendo um sonho quase impossível Senhor, me ilumina nessa hora Não me deixa falhar, eu não posso errar Por aqueles que tão lá, que não sabem governar Que pra nossa favela, eles não vão olhar Minha letra é um atentado contra esse escudo de burro Aí eu não aturo governante sem futuro Ladrão de terno e gravata, te leve, cê nem vê Além de te roubar, te mata, cê nem vê Presidente genocida que o povo elegeu no país do futebol Não foi só nós que se fudeu Esperar, eu espero em Deus Não tenho dom pra artista, mas fazer o quê? Se ele me escolheu E se Jesus vai voltar? Isso eu não sei dizer Mas a tristeza já tá aqui Fazendo vários sofrer Desigualdades sociais, calamidades absurdas Bolsonaro não é governo e polícia Não é conduto universal Televisão, esse filme nós já conhece Pra pagar entrada ao céu, parcela a sua vida em cheque Quando o choque é quem invade, vira cena de terror Relatos dos que ficaram, que por pouco escapou Infelizmente é assim, não se há muito o que fazer Os menor prepara os pratos, fazendo as drogas render Na favela nós já sabe da palavra sofrimento Tia, ainda importa, importa em busca de alimento Menor brincando na rua, esconde, esconde, pega, pega Se escondendo da polícia e correndo pelas vielas No planalto nós já sabe a vida dos bolsos de grana Que pra colar na favela, só se for com segurança Carro importado é chique, pena que o pai comprou Aí chega na internet, quer pagar de sofrer dor Esse filme nós já sabe, não vai nos enganar mais Sem maldade, meu parceiro, pro rolê com nóis não vai De você só quer a joia e a sua house de boy Depois fala pro Datena que foi roubado por nós Na favela não tem curso pago por madame rica Mas teu crime, abraça aí ó, todo dia seletiva Doze anos já tem oitão, na esquina vende droga Um bastardo delinquente, má influência na escola Essas são as palavras da assistente social Que nunca vê o lado bom Só enxerga o lado mal se pelo menos eles dessem uma assistência de verdade No crime não teria tantos menores de idade Temos que ficar esperto com essa tal corrupção Que eles criam o problema pra vender a solução E o rap é a arma da nossa periferia Pro poeta isso é sagrado como o pão de cada dia Seguiremos todos firmes e seremos resistência Contra o sujo governo que não liga pra existência Dos menores da quebrada e dos nem malado morro Que podia ter um futuro, ser um menino de ouro Em vez disso foram mortos pelos os seus militares Por servir e proteger não funciona em comunidade Por aqui só conta a história dos poucos sobreviventes Por na história de guerra o cenário é deprimente E os poucos que restaram por aqui seguem lutando Derrubando o governo de outra forma se expressando Descobrimos que a caneta é a melhor arma pra atacar E o livro é munição e nós só atira pra matar Mas, 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 mas A CIDADE NO BRASIL